Oi gente, hoje eu vou te ensinar como eu faço uma moqueca de peixe aqui em casa. Você pode usar o peixe que você quiser. Vamos aprender? Aqui eu tenho merluza, 700 gramas. Eu vou colocar um pouquinho de sal. Um pouquinho de pimenta, pimenta do reino. Também vou colocar alho. E suco de um limão. Aí enquanto você vai cortando os legumes, todos os ingredientes para a nossa receita, você deixa aqui marinando para ficar bem saboroso. Todos os ingredientes que eu vou usar aqui na receita, vai ter aqui embaixo, bem na descrição do vídeo, a quantidade para você saber e poder fazer a receita igual a minha. E se você também já está gostando da aula, aproveita e já dá aquele joinha aqui para mim. Também se inscreve no canal e ativa o sininho, porque aí toda novidade você já fica sabendo. Você vai colocar aqui na panela uma cebola média, um tomate grande, e um pouquinho de pimentão verde, vermelho e amarelo. Aí é só colocar o peixe. Aqui eu vou repetir tudo que eu coloquei na primeira camada. Aí você vai colocar o peixe de novo. Se você quiser, pode cortar também o peixe em pedaços menores. E agora você vai colocar a cebola e o tomate. Nessa última camada, você não vai colocar o pimentão, porque senão ele fica mais difícil para cozinhar. Aqui por cima você usa o temperinho que sobrou da vasilha do peixe, olha. Agora eu vou colocar mais um pouquinho de sal, azeite de dendê, azeite de oliva. Se você quiser, pode colocar mais. E aí é só você colocar o leite de coco. Gente, olha como é simples. Agora é só ligar no fogo médio para cozinhar bem. No início eu vou ligar no fogo máximo para esquentar, e depois de uns 5 minutinhos eu abaixo o fogo para médio. É sempre para deixar tampado. Enquanto a moqueca cozinha, que tal você conhecer a minha escola online? É tudo de bom. É um plano anual, onde você tem direito a assistir todos os cursos que eu já tenho no plano, e mais todos os lançamentos que eu fizer durante o ano. Gente, olha, você tem direito a apostilas e a certificado. E com muitas dicas. Tudo eu ensino passo a passo, com todos os detalhes para você aprender. Para você que está começando agora, ou para você que quer montar um negócio, ou para você que quer muitas dicas, é um curso excelente. É um plano show de bola. Me mande no WhatsApp que eu te atendo, ou então você pode entrar no meu site. O meu site é isamaramanciocursosonline.com.br e o meu WhatsApp é 048-988-32-3380. Gente, olha, em qualquer preparação como essa, a principal coisa é você lembrar de tirar as espinhas do peixe ou conferir se ele tem. Agora eu vou te mostrar o cozimento, como está ficando. Olha que lindo. Já faz 20 minutos que está cozinhando e nesses 20 minutos você não pode ficar abrindo a panela. Tem que deixar tampado, que é para o tomate, a cebola, tudo cozinhar. E agora, olha, vem a melhor parte. Eu vou colocar salsinha picadinha, cebolinha, e um pouquinho de coentro. Você vai fazer de uma maneira que a sua família goste, né? Então você pode acrescentar alguma coisa, tirar alguma coisa. A melhor maneira de você mexer uma moqueca é você balançar um pouquinho a nossa panela. Evite um pouco de ficar mexendo com uma colher para não destruir o peixe. Olha, gente, que lindo que fica. Está vendo? Agora eu vou esperar só mais um pouquinho e já vai ficar pronto. A próxima dica, olha só, você pega o caldinho assim, né? E rega para que fique mais gostoso ainda. Tudo de bom, né? Agora eu vou desligar. Cozinhou mais 10 minutinhos. Depende do peixe que você estiver usando, aí você vai cozinhar mais tempo ou menos tempo. Olha, eu vou te mostrar como que ele ficou. Olha que lindo. Olha a textura, gente. Que maravilha. Você viu esse arroz que eu coloquei aqui no prato? Então, aqui no canal tem essa receita. É no vídeo de arroz colorido. E ali eu te ensino a fazer o arroz branquinho, como você viu aqui, e também esse arroz colorido, que é uma delícia. Gente, olha que legal, né? Com arrozinho branco. Eu vou ter até que degustar para você entender o sabor dessa moqueca. Gente, olha, foi o maior prazer comer essa receita. Está perfeito. O sabor está ótimo. E o cozimento do peixe ficou show de bola. Faz aí para quem você adora. E aí Tchau. Tchau.